Um motorista preso, aliás, nem embriagado, porque embriagado era pouco diante do que você se deparou com ele ontem, né? Conta pra gente essa história, meu irmão. Ô Nadeira, olha, na minha carreira profissional, eu nunca vi um motorista tão bêbado como o de ontem à noite, PR317, ali em floresta, de frente a um condomínio fechado, ali no local. Esse motorista estava dirigindo uma caminhonete, ou pelo menos tentando dirigir essa caminhonete, né, pela rodovia. Havia duas pessoas na frente dele, em uma motocicleta, pai e filho, soldadores, trabalharam o dia inteiro e estavam voltando pra casa. São moradores ali de floresta. E aí, esse motorista, completamente embriagado, acabou atropelando pai e filho e arrastou a motocicleta aí por cerca de 30 metros, só parou ali próximo a um gramado. Eu tentei falar com esse motorista, mas você vai ver aí que foi difícil. Vamos ver. E acabou sendo preso, amigo? Desacatou os policiais, é isso? Você é um mentiroso, filho da p***, rapaz. Filho da p***, mentiroso. Você se envolve num acidente, desacata os policiais ainda? Como que é isso? Jamais, jamais desacata a polícia. Você é um mentiroso. Repórter, filho da p***, mentiroso, você é. Tá um cheiro de álcool, bebeu muito? Não, nunca, jamais. Tava trabalhando até agora, rapaz. Mas tá um cheiro de álcool enorme dentro do veículo. Você tá sentindo no seu c***, seu filho da p***, mentiroso. Bebeu onde, amigo? No bar? No seu c***, seu filho da p***, mentiroso. E aí você fica xingando os profissionais de imprensa ainda, é isso? Você nunca é profissional, você é um c***, filho da p***, rapaz. Faz o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá. Ricardo, rapidinho, deixa eu dar um recado.